Opa, opa, pesou galera, pesou, olha o tamanho do repouso, olha o tamanho do repouso Fala galera ligada no canal parentes da pesca, bora pescar seus doidos Aí ó, olha o tempo como é que tá, chuva, a gente vai descer aqui na sanga, num córrego e corta por aqui Fazer uma pescaria de jundiar, vamos ver se a gente consegue pegar um jundiar, alguns bagres aí pra vocês do canal Quem não for inscrito se inscreva, ative as notificações, curta, compartilha, deixa aquele like pra fortalecer o canal E é isso aí, bora pescar galera, vamos ver o que a gente consegue pegar pra vocês aí do canal Tem um cara descendo ali, não sei pra onde que ele tá indo, vou fazer uma pergunta, tá indo pra onde amigo? Vai pescar? Ah, vai ali? Vai pegar o que ali hoje? Beleza, bora lá, vamos ver o que a gente pega lá então Desmatamento aqui galera Pessoal da usina ó, já fez um regaço já É isso aí Lembrando todos vocês galera, que todos os vídeos de pescaria que forem soltos na Piracema Essas pescarias foram todas realizadas antes de começar a Piracema, beleza? Tá aí ó, achei um pescador aí ó Vamos ver o que a gente pega pra vocês aí do canal Olha aí galera, a cor que tá a água Nessa sanga, suja viu Bom pra pegar o ijundiá Já vou começar a fazer a montagem do meu material Trouxe duas varinhas telescópicas E vamos ver o que a gente consegue pegar Aí pra vocês Bora pescar com a gente Tá aí ó galerinha Anzolzinho pequeno Varinha telescópica Vou tirar perto dessa cachoeirinha aqui ó Ver se a gente bate algum jundiá aí Só esperar agora Beriscando galera Primeira varinha telescópica aqui já Tá beriscando Desceu a boinha Tá vindo Mas não afundou ainda não viu Ah, três capas O tamanho do lambari Riscando Opa Opa Pesou galera Pesou Olha o tamanho do rebojo Olha o tamanho do rebojo Olha o tamanho do rebojo Olha o tamanho do mandinho Minha nossa senhora O tamanho do mandinho Que surpresa galera Pescaria de sanga Olha o tamanho do bruto Do mandinho Na varinha telescópica Galera do céu No anzol de lambari O tamanho do mandinho Você não escapa mais Tá aí ó Olha que bruto Na varinha telescópica Não dá pra acreditar viu Pescaria que era pra ser de Jundiá Acabei pegando Foi um belo do mandinho Lindo peixe Tá aí o nosso primeiro do dia O nosso bruto ó Dá pra acreditar Que foi na varinha telescópica Tá aí ó Que peixe bonito hein Sensacional Bora pescar Tá beliscando Boinha foi pro lado da corrida Escapou Perdi viu Pra Jundiá galera Na minha região É a minhoca viu Minhoquinha Anzol pequeno Peço com anzol pra lambari viu Tô perdendo muita puxada Mas tá aí ó Minhoquinha Anzolzinho Um chumbo Linha 035 É grossa ainda Boinha Barinha telescópica Só colocar lá ó E esperar o peixe Tá beliscando galera Nossa senhora Entrou pra debaixo dos pau Entrou pra debaixo dos pau Entrou pra debaixo dos pau Olha o tamanho do mandinzão Nossa senhora Nossa senhora Olha o tamanho do mandinzão Mais um monstro galera Mais um monstro do mandinzão Tá aí ó Bruto na varinha telescópica Já escapou Olha o donzão Tá aí ó Olha que bitelão Que bonito Sensacional né Que mandinzão bonito Tá aí ó Mais um Mostrar pra vocês aqui ó Debaixo da galhada aí ó Levou a varinha telescópica Tá aí ó Pra vocês verem né Pescaria era pra ser de Jundiá Bagre Numa água suja Tô me surpreendendo viu Mandin Segundo já ó E olha a cor que tá água Tá bom Peixe igual Olha a folga daquele cara lá ó Por enquanto não pegou nenhum Tá lá deitado na grama É companheiro Tá pegando muito aí Tá pegando muito aí Não pegou nada Tá belíssimo Carambainha galera Ô rapaz Olha o tamanho disso Que lambarizão chineludo hein Olha Que monstro Isso é grande hein Tá aí ó galera Mais um Varinha telescópica Dando umas beliscadinha Perdi a fisgada Meu colega tá Meu colega tá Desceu pra baixo Tá pescando aonde Caçanga Deságua Daqui a pouco eu vou lá ver se ele já pegou alguma coisa Pra nós É galerinha Jundiá hoje tá difícil Viu Ó Tamanho Do lambari Que monstrão hein Esqueci de mostrar pra vocês galera Meu amigo Lucas Pegou um Jundiazinho Mas tamo aí ó Fui retirar a vara da água galera Não tava beliscando Olha o tamanho que tava engatado aí ó Do lambari Isso não é lambari Isso é um monstro Pré-histórico Pra vocês verem Olha Era pra ser jundiar Mas por enquanto Olha o que tá saindo aí ó Nem tirei do anzol ainda Olha o que o Lucas pegou lá Joana Pegou uma Joana lá ó Tá tirando do anzol E eu peguei um lambarizão Tá lá ó Tá num bueiro na parte de baixo hein Tá aí ó Mais um bruto Eu saí de lá onde que tava Pegando os mandim Como eu tava falando pra vocês galera Eu tava lá na parte onde Tava pegando os mandim A gente resolveu subir Que tá escurecendo E a gente tá batendo Veio subindo Beirando a sanga E tá entrando Alguns lambarizão O Lucas pegou Joana Pegou um jundiar Depois eu mostro pra vocês E pescaria é assim mesmo viu Aqui é onde que vai alagar Essa parte aqui ó Pescaria muito boa Desfazer galera Pescaria com varinha de mão Minhoquinha Show de bola viu Tá aí na boinha galera Tá aí na boinha Opa Jundiar Tá aí ó Primeiro que eu pego O Lucas meu amigo já pegou um Esse é o primeiro que eu peguei Na minha região eles não crescem muito Tá aí ó Mãe do lambarico O louco pegou aí ó Bonito hein Pescaria hoje bem caipira galera Marinha de mão hein Miliscando a boinha Ó Tirar a pinha Meio difícil pegar pra esses lados aqui Mas Tá aí ó Vai crescer vai Tá a minhoca aqui Ó a boinha tá indo Opa Ó Outra tilapinha Soltar ela aí Vai pra vida Vai crescer vai Pescaria boa demais Pular da corredeira Ah Perdi a fisgada Engraçado esse horário Como tá escurecendo Era pra tá pegando bastante Jundiar viu Esse bocinho aqui Eu nunca tinha Vindo pescar Primeira vez hoje Ó Ó o tamanzinho da tilápia Já aumentou o tamanho Já ó Interessante viu É difícil a gente pegar esse peixe aqui Mas tá aí ó Mais uma tilapinha Vai crescer vai Pra quem pensou que ia vir pegar um monte de Jundiar Tô me surpreendendo com a pescaria de hoje E aí o Sabiá começou a cantar Ó Olha aí ó Um dublê de lambari Vamos mostrar ali ó Tá aí ó Pra vocês não acharem que é mentira Tá aí ó Dublê de lambari Tá abeliscado Escapou Pegando no barilho Já no escuro galera Tá aí ó Mais um Tá escuro viu Vou mostrar pra vocês aqui ó Jundiar que é bom nada Mas Compensação Mandim saiu Na varinha telescópica Tilápia Lambari E é isso aí Tá abeliscando galera Varinha do meu amigo aí ó Uhul Tive que ligar A lanterna do celular aí Tá aí ó Jundiazinho Nossa tamanho do bicho aí do brote Tá dentro da pesca Tá aí ó Fica meio complicado pra vocês verem Mas Tá abeliscando aqui na varinha telescópica Uhul Olha aí ó Tilapinha Caiu aqui ó Vou pegar pra vocês verem Tá aí ó Soltar ela Ela crescer mais Opa Caiu no chão aqui Aí galera Encontrei um sapo aqui ó É A noite chegou E o Jundiaz sumiu E tá abeliscando Ah não acredito Chilapinha E é difícil de vocês verem esses peixes nos meus vídeos hein galera Não sei se é de alguma represa que estourou Ou alguém esvaziou Soltou elas aí ó Mas tá aí ó Soltar ela de volta Pra vida Rapaz Rapaz Tá aí ó Tá aí ó Boreneta Peixe espada Tá aí ó Peixe muito utilizado pra pescaria de Dourado É galerinha Já não dá pra enxergar mais nada Só a varinha aqui ó Na mão Por enquanto o Jundiaz desapareceu Mas Pescaria valeu a pena viu Pedir pra vocês Mais uma vez Quem não for inscrito Se inscrever Ativar as notificações De achar aquele like Curta Compartilha Parênteses da pesca Meu muito obrigado A todos os inscritos Que vem acompanhando a gente aí E é isso aí Vamos ver se a gente pega mais alguma coisa aí pra vocês Um abraço Até a próxima Se Deus quiser